No ano, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção daquilo que vocês aprenderam sobre os materiais escolares. Na nossa página 35 do livro de inglês, nós temos uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é, o que há na sua mochila escolar? Aí nós podemos observar na imagem que a gente tem o que? Caderno, livro, régua. E eles fazem uma pergunta assim. Is it a book? Isso é um livro? O que vocês vão marcar na primeira opção? Yes, it is. Na segunda pergunta, está escrito assim. Is it a notebook? Isso é um caderno? Não, é uma borracha. Então, vamos marcar o que? No, it isn't. Tudo bem? Passando para a página 36, nós temos uma sala de aula. E temos todos os materiais aí sobre a mesa. Temos a mochila na cadeira, temos a mesa. E o que nós vamos fazer? Você consegue ver e identificar tudo o que está ali na imagem? Vocês vão associar. O que é associar? Vocês vão ligar cada figura no nome que corresponde a ela. Na primeira figura, nós temos assim. O livro, número 3. Vamos ligar lá o número 3, o book, na figura do livro. A número 4, está escrito assim. Tesoura. Vamos ligar na tesoura. Depois, nós temos assim. School bag. O que é uma school bag? É a mochila. Vamos ligar a palavra school bag na mochila. Depois, nós vamos ligar a palavra borracha na borracha. A mesa, a desk, que é a mesa ou a escrivaninha, nós vamos ligar lá na mesa. Depois, vamos ligar a cadeira. Lá na palavra cadeira. Cadê a palavra cadeira? Share. A régua. Vamos ligar lá na palavra da régua. Depois, vamos ligar a lapiseira. O estojo. A cola. A borracha. Lá na figura da borracha. O estojo. Acharam o estojo? Pencil case. Vamos ligar lá no estojo. A régua é o quê? A holder. O caderno. O notebook. E a pencil. A caneta. Vamos ligar lá na caneta. Na página 37, nós temos a seguinte questão. Eles perguntam assim para você. Pinte a resposta correta. Ele pergunta e fala para você fazer o quê? Pintar a resposta correta. Lá na primeira figura, nós temos o quê? É uma caneta. Aí, o que ele pergunta? O que é isto? A pen ou a pencil? Vamos pintar a opção a pen. Na segunda imagem, nós temos um lápis. O lápis é a pen ou a pencil? A pencil. Vamos pintar a segunda opção. Na terceira imagem, nós temos uma borracha. Então, vamos pintar a palavra borracha. An irasir. E na quarta imagem, nós temos o quê? Um livro. Então, nós vamos pintar lá a palavra livro na quarta imagem. Vamos pintar a palavra book. A book. Na página 38, nós temos um exercício que é para organizarmos as palavras. A letra A está escrito o quê? Share. Letra A. Vamos organizar a palavra e escrever share. A letra B, nós temos o quê? Book. A letra C, nós temos a pen. Na letra D, nós temos pencil. Na letra E, nós temos o notebook, caderno. Na letra F, nós temos a runner. Na letra G, a desk, que é a mesa ou a escrivaninha. Depois, nós temos a tesoura. Vamos dar um espaço. Temos a tesoura. Na letra I, nós temos a borracha. E na letra J, nós temos a mochila. Então, nós organizamos todas as palavras e o que é cada material escolar. Na próxima questão, nós temos assim. Encontre os materiais escolares. É uma cruzadinha. Na primeira linha, na vertical, na horizontal, desculpem. Na primeira linha, na horizontal, nós podemos encontrar qual palavra? A palavra book. Na quarta linha, na horizontal, nós encontramos a palavra other. E na última linha, lá embaixo, na horizontal também, nós encontramos a palavra pencil. E na penúltima linha, lá na vertical, em pé, nós encontramos a palavra borracha. Na página 39, nós temos o John lá. Aí, qual é a pergunta que ele fez? Quais materiais, quais materiais o John está usando, gente, na aula? O que o John está usando ali? O que o John está usando? Então, a gente pode ver que o John está usando o quê? Um lápis. Ele está usando o quê? A pêncil. O John também está usando uma borracha. Um estojo. Case and a notebook. E está usando mais o quê? Um caderno. Então, vamos lá. Vamos escrever tudo isso que o John está usando. His, o que quer dizer ele? O que o John está usando? Ele está usando... A borracha. O que o John está usando? A borracha, o lápis, o estojo e o caderno. Tudo bem? Na questão número 5, vocês vão responder o que tem na mochila escolar de vocês, com as palavras de vocês. Tudo bem? Lá na página 40, nós temos uma cruzadinha. E embaixo, temos a figura. O que tem lá na figura? O número 1. O que é o número 1? Pêncil. Então, nós vamos preencher com a palavra pêncil. Vamos olhar o número da figura e escrever a palavra correspondente lá na cruzadinha. Então, nós temos lá. Na número 1, a pêncil. Na 2, nós temos o quê? O apontador. No 3, nós temos o livro. Na 4, a régua. Na 5, o caderno. Na 6, a cola. Na 7, o estojo. Lá na 8, a mochila. Na 9, a cadeira. E na 10, nós temos o quê? Temos a borracha. Dando continuidade, nós vamos agora lá na página 41. E ela pergunta o quê para vocês? Quais são esses objetos? Vocês precisam escrever o nome. Na letra A, nós vamos escrever pen, que é a caneta. Na letra B, vamos escrever school bag. Na letra C, vamos escrever eraser, que é a borracha. Na letra D, o book. Na letra E, a tesoura. E na letra F, a cola. Vamos escrever... Vamos lá, crianças, respondendo. A página 41. Lembrando que nós devemos escrever uma letra em cada quadradinho aí. Já na página 42, nós temos a seguinte questão. Vamos ligar os pontos e descobrir qual é a figura que vai aparecer. E vocês vão responder assim. Na letra A, ela pergunta o quê? Is it a school bag? É uma mochila? Bom, na letra A apareceu uma mochila. Então, nós vamos responder... Yes, it is... Que quer dizer o mesmo que... Sim, é uma mochila. Na letra B, nós temos assim. Is it a pen? É uma caneta? Não. É um lápis. Por quê? Então, nós vamos responder o quê? No. It isn't. Porque é um lápis. Na letra D, C, nós temos assim. Isso é uma borracha? Yes, it is. Porque na letra C, nós vemos uma borracha. E na letra D, está perguntando assim. Isso é uma cola? É uma cola que apareceu quando vocês ligaram os pontos? Não. Apareceu o quê? Apareceu uma caneta. Então, vamos escrever o quê? No, it isn't. Marcando um X lá na segunda opção. Na página 43, nós temos o seguinte exercício. Escreva V para verdadeiro e F para falso. E nós temos uma imagem. A primeira pergunta, a letra A, pergunta assim. Os livros são azuis, amarelos e marrões? Não. Essa questão é falsa. Então, vamos colocar um F de falso. Letra B, pergunta assim. Os cadernos são azuis e laranjas? Sim, vamos colocar a letra T de TUM, de verdadeiro. Então, colocando a letra T, na letra B. Na letra C, pergunta assim. Há quatro cadernos? Yes, tem quatro cadernos. Então, vamos colocar a letra T de verdadeiro, que é TUM. Na letra D, pergunta assim. Há duas tesouras e duas borrachas? Sim, há duas tesouras e duas borrachas. Completando com a letra T. E na letra E, pergunta assim. A mochila, ela é verde e azul? Não, vamos colocar o F. A mochila é rosa. Já na página 44, nós temos a seguinte questão. Observe a figura e escreva sim ou não. Yes ou no. A primeira pergunta diz assim. Esta é uma sala de aula? É a minha sala de aula? Yes, é uma sala de aula? Vamos escrever yes. Na segunda pergunta, nós temos assim. A lousa é preta? No, a lousa é branca. Na terceira pergunta, nós temos assim. A mesa é azul? Yes, the table is blue. Na quarta pergunta, nós temos. A porta é vermelha? The door is red? No, the door is orange. Então, vamos responder no. Na quinta pergunta, nós temos assim. Minha cadeira é laranja? No, my chair is red. A cadeira é vermelha. Então, vamos responder no. E na última pergunta, nós temos assim. My school bag is blue? Yes, a mochila dele é vermelha. Na página 45, nós temos a seguinte questão. Recorte e cole. Vocês vão recortar cada material escolar e pôr no lugar certo. Aí tem assim. Isto é uma caneta azul e vermelha? Aí você vai colocar a caneta na letra A, o livro na letra B, a mochila na letra C e a cadeira na letra D. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido realizar todas as atividades. Um beijo. Até a próxima aula.